O mês de dezembro é intitulado o mês de dezembro vermelho, porque é o mês de combate, enfim, à AIDS, mas aqui no posto de saúde do bairro Boa Esperança, eles estão com a campanha um pouco mais além, que é também o combate e prevenção à tuberculose e à AIDS também. A gente vai conversar agora com a enfermeira Grace Kelly, que vai explicar um pouco mais sobre o trabalho que eles estão fazendo em dois bairros, aqui no Boa Esperança e também no bairro Bom Jardim. É um trabalho diferente, não só porque é o mês de dezembro, mas sim porque você já vem trabalhando em cima desse tema. Boa tarde. Nós vemos trabalhando isso o ano todo, só que como o mês de dezembro é o mês de combate ao HIV e AIDS, e ele está interligado com a tuberculose hoje em dia, segundo o Ministério da Saúde, e o nosso bairro Bom Jardim está aparecendo alguns casos novos de tuberculose. Tendo em vista isso, os nossos acessos foram de porta em porta, atrás de novos casos, e esses casos suspeitos que venham comparecer ao posto para fazer os exames, a gente assim tem um diagnóstico. E o HIV, nós estamos disponibilizando os testes rápidos, durante todo o mês, livre demanda, da uma da tarde até às cinco. Quem tem o vírus do HIV tem que fazer o tratamento de profilaxia com isoniazida, que é só um medicamento, que ele vai fazer de seis a nove meses para que ele não contraia, porque a facilidade dele contrair devido à imunossupressão é maior do que qualquer outro tipo de população. Agora, Grace, o pessoal está perguntando, esse trabalho de vocês é somente no mês de dezembro, que vai ser ou vai se estender para o ano que vem? Como que vai funcionar? Vai funcionar o ano todo, as pessoas podem procurar a unidade, que funciona de manhã até a tarde, das sete às seis, e todo ano vai ter atendimento. A gente tem alguns casos já confirmados, né? Então é importante a população se ateu aos sintomas, às propagandas aí do Ministério da Saúde, febre baixa, tosse, emagrecimento, perda de peso sem dieta, né? Comparecer ao posto de saúde ou local médico mais próximo para poder fazer a investigação. Hoje a gente está, no mês de dezembro, fazendo a investigação contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Não só o HIV. Então é importante fazer os exames, não só em dezembro, mas o ano todo, né? Prevenção dessas doenças. A pessoa às vezes fala assim, não, eu estou com tuberculose, se ela chegar a escarrar sangue, mas às vezes os sintomas nem chegam nesse ponto, ou chega? Pode chegar, nos casos mais intensos, sim, mas geralmente ela começa com a febre baixa, uma perda de peso, né? Uma tosse seca persistente, com mais de 30 dias, geralmente. Assim a gente já começa a investigar. A pessoa, então, com o vírus, no caso do HIV, ela fica mais vulnerável, na verdade, a contrair esses sintomas, a tuberculose? Na verdade, é uma população de risco, né? Os pacientes que têm como comorbidade a infecção pelo HIV, eles têm uma tendência a ter doenças infectoparasitárias com a maior facilidade. E como a tuberculose pode ser endêmica, esses pacientes, quando expostos, eles têm maior facilidade de contrair a bactéria da tuberculose. Na verdade, doutor, pela quantidade de gente, da população de Rolim de Moura, os casos que têm já é preocupante? Sim, na verdade, a nossa preocupação ainda não é com o número de casos, né? É com a possibilidade de se tornar uma endemia, né? O quanto antes a gente cercar isso aí, fazer busca ativa, descobrir quem é os contactantes dos casos, descobrir de onde veio essa doença, fica mais fácil de cercar a doença, né? De tratar antes que se torne um número maior de casos. Obrigado.